Fala pessoal, tudo bem? Treinador Davi Stemner aqui, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar 10 exercícios para você fazer com o elástico ou com a bend no aconchego do seu lar. Antes de começar, quero te lembrar de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo novo sempre que eu postar. Clica no joinha, deixa seu like aí para você me dizer que você está gostando do vídeo. Lembra de comentar aqui embaixo se você quer falar alguma coisa, algum pitaco, alguma reclamação, alguma sugestão. E também compartilha esse vídeo com os amigos para que você possa fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá bom? Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 exercícios para você fazer com a bend, essa grande aqui, tá vendo? Eu tenho aqui duas intensidades, ou se o seu aluno não tem equipamento em casa, mas você tem um elástico aqui, isso é suficiente para você fazer um treino completíssimo para o seu cliente, seja de membro inferior, de core ou de membro superior. Então não é desculpa para não treinar se você tem só um elástico em casa, 10 exercícios. Não se pega muito no número não, tá? Eu falo 10, mas pode ser 9, pode ser 14, eu falo 10 só para 10, mais bonito, mas pode ser mais, pode ser menos. Então não se pega nesse detalhe não. Então agora, 10 exercícios para você com o elástico. Então agora, 10 exercícios para você com o seu aluno não tem equipamento em casa, Então agora, 10 exercícios para você com o seu aluno não tem equipamento em casa, Então agora, 10 exercícios para você com o seu aluno não tem equipamento em casa, Então agora, 10 exercícios para você com o seu aluno não tem equipamento em casa, Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, espero que você tenha gostado do conteúdo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta se você quer dizer alguma coisa e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!